Vamos ouvir. Agora vemos ali já os símbolos dos dois clubes a aparecerem aqui no topo do estádio. Boa noite, Portugal. Sejam bem-vindos ao show de abertura da Supertaça Cândida Oliveira Vodafone 2019! Vodafone 2019! Mais do que é preciso Faz o que é preciso fazer Mais uma! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Tu me fazes, fazes tão bem, estou pronto agora para amar alguém, mas eu estou sem, sem conseguir, falo ao espelho para eu me mentir, que é você, eu venho aqui, olhar por ti, cantar por ti. Mais do que é preciso, mais do que é preciso, diz o que é preciso dizer, diz o que é preciso dizer, diz o que é preciso dizer, faz o que é preciso dizer, faz o que é preciso dizer. Acordo relaxado, tranquilo, hoje de uma noite muito ambiente e estilo, minha mãe na vizinha a preparar uma pessoa, a vontade é pouca, mas tem que ser moço, levanta e vai lavar essa cara de sacado. Aposto que a noite foi bem faturada, em sorriso não engana ninguém, meu irmão está-se bem, a vida é bela, é curto, curto, mas é sempre aquela, e deixa a roupa para fumar. O meu coração está na hora da malar, o pessoal da bateria já me espera, a canção pode ir, lida, já sei, peguei, porém, cheiro de paz, temos que ser espelho de pato, a próxima paragem é em casa do Max, sempre o mesmo adiantado, para ele o tempo já dá mais controlado. E aí, gera a trágica, óh, a ver na cena, e aí, gera a trágica, óh, em frente a cena, e aí, gera a trágica, óh, em frente a cena, tudo com o mesmo feeling do amor, mesmo com o riscado, é um bocado, é um tonto de tiro, mesmo o som, o tempo passa. E não longe para trás, olha o pico de colar, tanto à esquerda como à direita, para destes tempo feita, este é o sítio, este é o geral. Vai Portugal, chega em cima, Portugal, toda a gente esta com a那我們. Eu não sei, se vou ficar com você, eu só sei o que vai ser melhor para mim, eu não sei, se vou ficar com você, eu só sei, se vou ficar com você, eu só sei o que vai ser melhor para mim, eu não sei. Eu não sei, se vou ficar com você, eu só sei o que vai ser melhor para mim, eu não sei, se vou ficar com você, eu só sei o que vai ser. É isso mesmo. 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 Levantem essas cartolinas. Vem cá em cima. Vem cá em cima. Vem cá em cima. Vem cá em cima. Vem cá. Vem cá em cima. Vem cá em cima. Vem cá em cima. Vem cá em cima.